Pois é, gente. Ainda nos dias de hoje acontecem situações de pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão. Teve grandes operações nesta semana aqui na região para combater esse tipo de prática. Por isso que a gente vai conversar agora ao vivo com a Gabriela Starneck para falar desse assunto de pessoas resgatadas nesse tipo de trabalho em lavouras aqui da região. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Marcos. Boa noite a vocês que nos acompanham. Igual você reforçou aí, Marcos, uma situação lamentável que ainda é realidade aqui no nosso país. A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho realizou operações conjuntas com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, Defesoria Pública da União e também com a Polícia Rodoviária Federal para erradicar o trabalho escravo em lavouras aqui do sul de Minas. E durante essas operações, mais de 70 pessoas foram resgatadas em situação análoga à de escravidão. Agora há pouco, eu conversei com o chefe do setor de inspeção do trabalho, o Alexandre Scartelli, e ele explicou para a gente como começaram essas investigações. Alexandre, nesse mês, vocês realizaram operações conjuntas com o objetivo de erradicar o trabalho escravo em lavouras aqui no sul de Minas. Como surgiram essas investigações? Bem, isso é um trabalho de inteligência da inspeção do trabalho. A gente, a partir de denúncias, a partir de informações da movimentação desses trabalhadores, e a partir até de percepção de onde estão ocorrendo os pontos com o maior número de trabalhadores fazendo colheita de café, a gente organiza os operativos. Então, assim, são operativos um pouco mais específicos para o combate ao trabalho escravo, mas também operativos normais, regulares, de fiscalização rural, que são realizados pelas gerências do trabalho. E durante essas operações, vocês resgataram mais de 70 pessoas em situação análoga à escravidão. Então, explica para a gente como que estava a situação dessas pessoas nessas lavouras. Perfeito. É importante destacar que, dessas três operativos, um realizado pela gerência do trabalho de postos de caudas, um por um grupo estadual de combate ao trabalho escravo e outro por um grupo nacional de combate ao trabalho escravo, dessas três operações, nós tivemos mais de 200 trabalhadores envolvidos, e apenas 75 nessa situação de trabalho análogo à de escravidão. As situações mais comuns nesse tipo de resgate de trabalhadores é quando a gente tem a quebra da dignidade, a degradância das relações de trabalho. Então, são situações em que a inspeção do trabalho não pode permitir que aquela relação de trabalho continue, e que aquela relação de trabalho prossiga por ser degradante, por estar afrontando a dignidade dos trabalhadores. Então, as situações mais comuns, assim, exemplificativas, é um somatório de irregularidades. Mas as irregularidades mais comuns são a falta de fornecimento de colchões, de roupa de cama, de cobertores, instalações sanitárias nos alojamentos sem condições de uso, falta de vedação, frio dentro desses alojamentos. Então, há portas e janelas e frestas permitindo a entrada de frio. Muitas pessoas alojadas nos mesmos locais, instalações elétricas irregulares dentro desses alojamentos, com risco de incêndio, risco de choque elétrico, lixo espalhado, animais nas proximidades dos alojamentos. Então, assim, os trabalhadores são colocados em edificações que não estão adequadas à habitação humana. E nas frentes de trabalho, as irregularidades mais comuns são a falta de fornecimento de recipientes para que esses trabalhadores tenham água, para poder consumir ao longo da jornada de trabalho, um local onde esses trabalhadores possam tomar suas refeições, uma instalação sanitária adaptada nas frentes de trabalho, para que esses trabalhadores possam também utilizar as instalações sanitárias, falta de fornecimento de EPI e falta de fornecimento dos instrumentos, das ferramentas de trabalho necessárias para o trabalho na colheita de café, como, por exemplo, das derrissadeiras ou dos panos que esses trabalhadores usam. Então, assim, os trabalhadores são colocados à própria sorte para realizar a colheita, mediante o pagamento de um valor, que é por produção, que também agrava toda a situação. Esses trabalhadores buscam uma produção muito alta para poder ter um retorno financeiro um pouco mais alto, mas acabam tendo também descontos indevidos no trabalho, dos deslocamentos que eles realizam, ou, por exemplo, da gasolina que eles usam nas derrissadeiras. Então, esse tipo de irregularidade e o somatório disso tudo, quando com a quebra de dignidade dos trabalhadores, aí é declarado o trabalho em condições análogas à descravidão e o contrato de trabalho precisa ser interrompido. É lamentável como a situação dessa ainda seja realidade aqui no nosso país, né, Alexandre? E quando essas pessoas são resgatadas, o que vocês fazem com esses trabalhadores? Quais são os direitos que eles têm? Bem, esses trabalhadores receberam agora, nessas operativas, mais de 400 mil reais em verbas trabalhistas e indenizatórias que estavam devidas a esses trabalhadores, inclusive para interromper a prestação de trabalho. Então, esses trabalhadores receberam esse dinheiro, eles têm acesso a parcelas de seguro-desemprego, que é o seguro-desemprego do trabalhador resgatado, e o empregador tendo trazido esses empregadores de outras regiões, tendo feito um aliciamento desses trabalhadores de outras regiões, trazendo de fora, esses trabalhadores teriam direito ao retorno também coberto pelos empregadores, mas também não é uma necessidade. Caso esses trabalhadores desejem permanecer na região e continuar trabalhando em outras propriedades de maneira regular, isso não tem problema nenhum. Então, esses trabalhadores estão livres para seguirem a vida deles aí, como eles acharem melhor. E as investigações continuam aqui na região para averiguar se existem outros casos como esses em outras lavouras? Perfeito. Isso é uma situação que é bom alertar até os produtores rurais aqui. Então, assim, é uma época de colheita, é uma época que é necessário a mão de obra, algum aumento expressivo na mão de obra desses trabalhadores que fazem a colheita do café, muitos deles vindos de outras regiões. Então, há uma série de normativos que esses empregadores precisam seguir para começar o registro desses trabalhadores, que seria a linha de partida. Então, os trabalhadores precisam trabalhar de forma registrada, além do registro desses trabalhadores, garantir condições mínimas de higiene, conforto, segurança e saúde, para que esses trabalhadores trabalhem de maneira digna. E observar também a questão dos pagamentos salariais, evitar descontos indevidos e observar também os valores que são pagos por esses trabalhadores que sejam condizentes com o que foi acertado e com o piso salarial definido ou pelo piso salarial, o piso do salário mínimo ou dos pisos das categorias dos diferentes sindicatos aqui da região. Então, isso tudo tem que ser observado pelos produtores. Alexandre, muito obrigada por explicar para a gente como funcionou essas operações. Eu que agradeço a oportunidade. A gerência do trabalho de postos de caudas está à disposição para poder tirar dúvida, inclusive, dos empregadores que estejam precisando de algum tipo de orientação. Então, estamos ao dispor também dos produtores e dos trabalhadores, caso queiram apresentar as denúncias, também estamos com os canais abertos. No canal do YouTube da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, há um vídeo com orientações aos produtores de café sobre esse tema. Então, é só entrar lá e conferir as orientações. É mais um vídeo. Então, é só entrar lá.